O Círculo Mulher de muita fibra e raça Dizendo que uma senhora vai Cortar o boi na espora e fazer muita arruaça Francamente eu aplaudi esta grande promoção A mulher tá superando os homens na profissão Vi mulher na assembleia defender nossa nação Vi mulher plantando roça dirigindo o caminhão Agora pago pra ver Ela monta e não descer do lombo desse vagão A fama dessa mulher esparramou no estado Só se ouvia o nome dela na boca do povoado Felizmente eu pude ver o círculo superlotado O povo torcendo junto para o boi ser derrotado Todos pião que caiu Da cidade até sumiu Estava sendo vaiado A mulher entrou na arena Foi só a prausa o que vinha Mas quando sentou no lombo A mulher perdeu a linha O boi pinoteou no ar Com toda a força que tinha A dona caiu no chão Que nem saco de farinha Agora falou com fé Lugar certo de mulher É lavar prato na cozinha A esta 때 Pode ser Morra É a grada É a grada É a grada Or A circula